Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite igualizador te falando aqui algumas notícias e novidades do Fortnite Battle Royale, beleza? E bom, manos, ontem teve o evento, né, ao vivo do Rei de Gelo, da Tempestade de Gelo chegando no mapa e com certeza o evento de ontem foi o mais polêmico de todos até o momento aí no jogo. Eu percebi que muita gente ficou decepcionada com o evento de ontem, eu gostei, pra falar a verdade, foi um evento bem curto, mas eu gostei. E eu acho que a maior parte da galera que não gostou do evento de ontem foi por conta do que aconteceu depois do evento, né, que chegou no mapa aí a Tempestade de Gelo, né, o mapa ficou totalmente coberto de neve e muita gente não tá gostando disso porque não consegue enxergar muito bem. Mas não é só isso, depois do evento chegou os famosos e polêmicos Monstros de Gelo, né, que são idênticos aos antigos Monstros do Cubo na temporada passada. E naquela época, quando tinha sido lançado os Monstros do Cubo, foi uma novidade, né, tudo mais, a galera gostou até no começo e logo depois já não tava mais gostando, durou cerca, acho que de três semanas mais ou menos no jogo, aqueles Monstros do Cubo e a galera ficou muito feliz quando eles tinham sido removidos. Quando eu falo galera, a maior parte da comunidade, né, e agora os Monstros do Cubo, digamos que, voltaram no mapa com a forma de Monstros de Gelo e por conta disso, acho que a maior parte da galera não gostou do evento de ontem. O evento em si, eu acho que foi bem legal, mas o que veio depois, eu tenho que concordar também que eu não sou muito fã desses Monstros de Gelo. Mas isso é apenas uma opinião, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então claro que vai existir esses dois lados da moeda. Mas enfim, galera, depois do evento de ontem também, muitos players estão notando que lá no céu do mapa tem um fragmento de cubo, sei lá, um pedacinho de cubo voando, né. Eu vi que alguns players perceberam isso, talvez se trata de um glitch, de um bug, um erro de textura, algo do tipo, mas até agora não temos um significado concreto o que é essa parada que está voando, né, que aconteceu depois do evento de ontem. Talvez signifique alguma coisa, mas eu acho que é apenas um glitch, né, alguma parada que eles irão corrigir muito em breve. Mas vai saber, né, isso aí pode fazer parte aí do futuro da história do jogo, eu não duvido nada da Epic Games. E bom, rapaziada, agora aqui falando algumas notícias bem interessantes do Fortnite. Nessa última semana, uma parada que ficou bem polêmica aí dentro da comunidade brasileira, é o aumento do preço dos V-Bucks para o pessoal que joga no Xbox. O preço dos V-Bucks aumentou drasticamente nessa última semana. E qual o motivo? Para equilibrar, né, o preço de todas as plataformas. Porque antes, o preço do Xbox, do PS4, do PC, dos Androids, era tudo diferente basicamente, né. E por conta disso, existiam muitas lojas de V-Bucks, ou muitos players compravam, por exemplo, eu jogo no PC e eu tenho um Xbox, né. Eu vou lá e compro o V-Bucks pelo Xbox e passo na minha conta do PC. Muita gente fazia isso porque é uma plataforma mais barata que a outra. Ou o pessoal comprava no celular, enfim, né. Era sempre essa paradinha de, sei lá, passar de uma conta para outra de diferentes plataformas. Muitas pessoas estavam acusando youtubers, streamers, por conta desse aumento de preço dos V-Bucks. E galera, esse pessoal não tem nada a ver com esse aumento. Muita gente está acusando youtubers famosos, streamers que estão fazendo sorteio, desse aumento do preço. Isso não tem nada a ver com nada, tá. Eles já falaram que eles aumentaram apenas o preço para colocar, digamos que, uma semelhança no preço de todas as plataformas. Mas mesmo assim, a galera do Xbox, né, continua bem, bem irritada com isso. E não só da Xbox. O pessoal que jogava no PC, sei lá, em outra plataforma, que comprava V-Bucks do Xbox, que era mais barato, e passava para outra plataforma. Eu conheço muita gente que fazia esse tipo de esquema. Mas com certeza, o principal motivo deles terem aumentado esse preço de V-Bucks foi por conta do surgimento de várias lojas de compra de V-Bucks mais baratos. Ou seja, mano, você vai lá no Google e bota lá, V-Bucks barato. Aí você encontra uma loja que vende V-Bucks para o PC mais barato. É o que você faz. Você entra nessa loja e coloca os dados da sua conta da Epic Games. Esse pessoal entra na sua conta e compra V-Bucks pelo Xbox ou outra plataforma que vende mais barato do que o PC. Então, muitas lojas estavam ganhando dinheiro por conta disso. E isso, de certa forma, é ilegal, tá ligado? Por isso, se a Epic Games colocou o preço do Xbox bem mais caro agora, o pessoal não fazer esse tipo de esquema. Mas o pessoal que joga somente no Xbox e compra V-Bucks somente na loja oficial da Epic Games, com certeza vai ser totalmente prejudicado por esse aumento absurdo aí nos V-Bucks, tá ligado, mano? Com certeza essa galera vai comprar menos V-Bucks a partir de agora. E tipo assim, 100 dólares lá nos Estados Unidos é como se fosse 100 reais. E aqui pra nós brasileiros, 100 dólares é quase 400 reais. É um absurdo, tá ligado? É um absurdo de caro. E essa galera vai comprar menos V-Bucks, eu tenho certeza. Eu vi que muita gente tá fazendo baixo assinado, petição aí pra Epic Games abaixar novamente o preço dos V-Bucks no Xbox. Mas galera, vamos combinar que a Epic Games tá cagando pra nós brasileiros, tá ligado? E eu acho bem difícil eles alterarem o preço dos V-Bucks novamente. Só se por algum milagre, tipo, quase ninguém comprar mais V-Bucks aqui. E o pessoal da Epic Games realmente tão prejuízo com isso, não ganhar tanto como eles estavam ganhando antigamente. E daqui a algum tempo eles acabam alterando de novo esse preço. Mas infelizmente eu acho muito, muito difícil isso acontecer, tá? Enfim, galera, continuando aqui falando sobre os V-Bucks, recentemente foi descoberta uma parada de lavagem de dinheiro envolvendo os V-Bucks aí no Fortnite. Olha só o que essa matéria falou sobre isso. O Fortnite é possivelmente o jogo mais popular da atualidade, sendo jogado por milhões de utilizadores todos os dias. Depois de ficarmos a saber que existiu uma vulnerabilidade que pode ter comprometido milhões de cartões de crédito, as más notícias sobre o popular Battle Royale continuam a chegar. Ainda não afetam diretamente aos jogadores. Novas informações revelam que a moeda virtual utilizada no Fortnite, os V-Bucks, está a ser utilizada para grandes esquemas de lavagem de dinheiro por parte das redes criminosas. O esquema é tão simples como é eficaz. Essas redes criminosas compram V-Bucks diretamente da loja oficial do Fortnite utilizando cartões de crédito roubados ou clonados. Depois lavam facilmente esse dinheiro ao venderem novamente a moeda virtual em várias plataformas da Dark Web, Deep Web e Infimans. Então assim, essa galera compra V-Bucks utilizando cartões roubados ou cartões clonados. E depois disso eles simplesmente vendem esses V-Bucks ou vendem as contas que eles compram nos V-Bucks e acabam lucrando muito, muito dinheiro mesmo com isso. Por isso às vezes vocês encontram uma conta que é super rara, tá ligado? Tem muitas skins daoras por um preço muito barato. Com certeza, ou é uma conta roubada ou é uma conta que a galera comprou os V-Bucks com um cartão de crédito roubado, né? Enfim, essas paradas ilegais. E de acordo com a investigação que algumas empresas fizeram, a venda de V-Bucks a preço reduzido acontece não só na Deep Web, mas também em redes sociais como Instagram e Twitter. Como eu disse, às vezes vocês encontram no Twitter ou Instagram o pessoal vendendo V-Bucks muito, muito barato, com certeza é um esquema de fraude. E um dos executivos dessas empresas que investigaram, a Sixgill, vai ainda mais longe e diz que os criminosos estão adeliciados com as fracas medidas de segurança implementadas pela Epic Games. E que a empresa não parece se importar com esses esquemas ilegais. Como deu pra ver, esse cara alfinetou a Epic Games, tá ligado? Falando que eles têm um sistema de segurança muito fraco. Mas tipo assim, eu vi um vídeo recente do David Jones falando sobre esse assunto e eu concordo com uma coisa que ele falou. Que a Epic Games não tem como saber que aquele cartão que você compra os V-Bucks é clonado ou roubado, tá ligado? Por exemplo, você que compra a V-Bucks com cartão de crédito, se você tivesse com um cartão roubado ou clonado, como é que eles iam saber que esse cartão é ilegal, mano? Tipo, não tem como saber. Eu acho que isso não é um esquema falho aí de segurança da Epic Games. E não é somente na Epic Games que a galera usa esses cartões roubados, né? Tipo, muita gente rouba cartão, clona cartão e acaba usando em outras lojas online, comprando roupa, comprando produto. Então se a gente fosse pensar assim, nenhuma loja online tem essa segurança correta, tá ligado? Enfim, eu acho que essa parada de cartão clonado ou roubado não é um problema de segurança da Epic Games. Mas uma coisa é certa, galera. Se você tá procurando V-Bucks mais barato e você acaba encontrando no Twitter, no Instagram ou sei lá, em qualquer lugar, uma conta muito barata, muito absurdo de barata, saiba que você estará contribuindo provavelmente numa rede criminosa, tá ligado? Ou é uma conta roubada, ou é uma conta que o cara comprou V-Bucks com cartões clonados ou cartões roubados, beleza? E por fim, a última notícia que eu separei aqui no vídeo de hoje é que o Fortnite se tornou uma concorrente aí do Netflix. Olha o que diz essa notícia. Que na última quinta-feira foi divulgado o balanço trimestral da Netflix, que trouxe um número recorde de novos assinantes. Mas o que chamou a atenção dessa vez não foram os números, e sim uma mudança de atitude. O foco concorrencial da gigante de streaming deixou de ser apenas as outras empresas que oferecem o mesmo serviço. O medo agora é outro, o Fortnite. Isso mostra o tamanho que está o Fortnite hoje em dia. Pelo que dá pra perceber, a Netflix está preocupada que muita gente gasta grana, muita grana no Fortnite e pode acabar deixando de assinar os serviços aí da Netflix. E eu achei essa comparação muito engraçada, porque o Fortnite não tem nada a ver com o Netflix, tá ligado? Eles não são concorrentes, digamos assim. É a mesma coisa que o Xbox, tá ligado? Em vez de se preocupar com o crescimento do PS4, que é seu concorrente de serviço, né? Bem parecido, ele se preocupa com o crescimento, sei lá, de um jogo de tabuleiro, né? Que não tem nada a ver. Eu achei essa parada bem engraçada, mas mostra o tamanho gigante que está o Fortnite hoje em dia no mundo. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu sei que no vídeo de hoje eu não falei algumas notícias muito agradáveis, muito boas, né? Mas eu achei legal compartilhar aqui no vídeo para vocês. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. O que você achou do evento ao vivo de ontem, né? Se você gostou aí dos monstros de gelo ou não. E também comente a respeito das notícias que eu falei aqui, né? Dessa parada de V-Bucks e tudo mais. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos também, para eles ficarem recebendo dessas notícias e novidades e para eles comentarem a opinião deles aí embaixo também, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.